Olá, está começando agora mais um AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E por todo o estado estão sendo realizados leilões para arrecadar dinheiro para a construção do Hospital de Câncer de Goiás, que vai ser construído em Inhumas. O último leilão foi feito em Guapó e eu fui lá para conferir. O leilão em prol da construção do Hospital de Câncer de Goiás já foi feito em várias cidades do estado. Agora passa por Guapó. Para Goiás vai ser um grande ganho, né, para a população goiana, se não da região centro-oeste brasileira, em poder contar com a unidade de tratamento de uma doença tão complexa que é o câncer. Todos nós abraçamos essa causa com muito amor. Hoje nós temos aproximadamente uns 12 leilões grandes tartados. Na cidade de Paraúna, Goiás, nós temos um leilão muito grande agora, dia 16. Temos um dia 12 em Anápolis, temos um porangatu, temos joviania, temos crichás, que também é um leilão muito grande. Hoje em crichás nós já temos 120 animais lá, que deve ser no dia 14 de janeiro. O Hospital de Câncer de Goiás foi idealizado pelo médico Wagner Miranda, junto com uma equipe multiprofissional. O HCG vai atender pelo SUS pessoas que sofrem com câncer no estado. Terá 720 leitos, 120 deles de UTI e poderá realizar mais de mil cirurgias por mês. No país são praticamente 500 mil casos de novos cânceres, de novas pessoas acometidas dessa enfermidade. Então essa dificuldade de acesso, seja para o diagnóstico, seja para um primeiro tratamento, a continuidade longa de assistência desses pacientes. Então nós trabalhando com a comunidade, esse projeto nasce da comunidade. Isso é interessante, né? De profissionais da área da saúde, de profissionais de outras áreas, da comunidade em geral. Aqui em Guapó, o Leilão Solidário recebeu o apoio de vários produtores e pecuaristas. Mais de 120 animais foram arrecadados e vão ser arrematados aqui. Toda a renda do leilão será revertida para a sequência da construção do HCG. O que o senhor conseguiu arrecadar? 50 bezerros, mais umas coisas, uns arreios, dinheiro. O coordenador do leilão acredita que a solidariedade é um motivo nobre para o evento. É uma correria muito grande, mas é muito gratificante saber que é uma doação em prol do próximo. A atmosfera de solidariedade por aqui foi tão grande que até as crianças resolveram ajudar, que é o caso do Gustavo. Você também ajudou no leilão? Ajudei. O que você fez? Pintei. Você pintou muito? Pintei. Mostra para mim onde você pintou. Aqui, lá e lá. Trabalhou muito. E esse é um projeto que a Record TV Goiás também abraçou com muito carinho. Agora eu quero que você acompanhe comigo aqui, nossa semana, essa tabela, gente. A soja balcão, preço médio, saca de 60 quilos em Chapadão do Céu, sendo comercializado a R$ 68,75, em Cristalina a R$ 70,00. A variação é negativa em 0,71%. Para essa semana também, o preço do milho, preço médio da saca de 60 quilos, em Acreúna a R$ 27,00, em Cristalina a R$ 27,83, variação positiva de 1,04%. Horticultores que plantam tomate nessa época do ano estão tendo muitos prejuízos por causa da chuva e das pragas que atingem as plantações. Vanderlei Cordeiro está preocupado. Ele planta tomate em Goianápolis há 30 anos e é um dos poucos que cultiva o fruto no verão. Por aqui, metade dos produtores abandona a atividade no período chuvoso. E os que continuam só colhem 50% do que plantaram. É que a plantação está tomada de pragas. Além desse problema, o tomate não gosta de chuva. Para fazer a lavoura ir para frente nessa época, tem que gastar muito dinheiro e ainda contar com a sorte. Para você ter uma ideia de como é que fica cara a manutenção de uma lavoura como essa aqui do Vanderlei, ele gasta cerca de R$ 10 mil para fazer uma pulverização polivalente aqui nas plantas dele. Se acontecer de chover no mesmo dia, ele simplesmente perde essa pulverização que deveria continuar agindo na planta por até 15 dias. Ou seja, gastou R$ 10 mil hoje, a chuva caiu, amanhã ele precisa pulverizar de novo. E aí ele vai ter gasto o dobro do que ele gastaria numa época de seca, sem a garantia de que na segunda pulverização a chuva não vai cair. Então a gente divide isso aí, a produção está ficando baixa e o custo alto. E por aqui a chuva não tem dado trégua. O índice pluviométrico está cinco vezes maior que a média para essa época do ano. Para se ter uma ideia, até hoje essas mangueiras de fértil irrigação não foram sequer ligadas. Com as plantas mais fracas e os defensivos escorrendo com as chuvas, as pragas e doenças tomam conta da lavoura e a produtividade despenca de 5 mil para 2.500 caixas por hectare. Edmir também é produtor, mas tem formação em agronomia, por isso conhece bem os problemas do tomate de verão. A gente vem brigando contra doenças bacterianas, doenças fúngicas, que adoram esse tipo de clima que é chuvoso, que aumenta muito a umidade relativa do ar, com altas temperaturas e isso aí para doença é um prato cheio. Para conseguir administrar a lavoura, Edmar e Vanderlei só plantaram metade do que costumam plantar em tempo de seca. Com menos produtores plantando, menor área cultivada e menor produtividade, apenas um quarto da quantidade normal de tomates é ofertado ao mercado. E a lei da oferta e da procura é clara. Por isso, o preço do tomate assusta. No inverno, ele custa entre 15 e 30 reais a caixa. Atualmente, essa mesma caixa já chegou a 120 reais. Ultimamente, nessa chuva aí, não está conseguindo fazer uma horta barata. Então, assim, o preço é alto, mas não é culpa nossa, não é nós que colocamos o preço. Isso aí é devido à oferta e procura. O jeito é se dedicar a combater as doenças. Um dos principais problemas é o talo oco. Aproveitando a ferida causada por insetos, uma resistente bactéria se infiltra na planta e destrói as estruturas que transportam a seiva, matando a planta de fome. E a responsável por esses ferimentos é a mosca minadora, que coloca ovos nas folhas do tomate. Quando nascem as larvas, elas comem a folhagem, deixando um rastro de destruição. A colheita será em 15 dias. Uma luta contra o tempo e contra os prejuízos. Os produtos que a gente utiliza para controlar essa praga são de alto custo. Então, isso aí só vem onerando o custo-área do produtor. É hora do quadro Semar Goiás, do Campo à Cidade. Neste domingo serão apresentadas ideias tecnológicas para solucionar desafios enfrentados pelos produtores rurais. É a final do desafio agro-startup Hack Innovation, realizado pelo Senar Goiás e Sebrae. E para falar mais sobre esse desafio, recebo aqui hoje a Simone Oliveira. Ela é gestora técnica do convênio Senar-Sebrae. Simone, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Juliana. São 34 horas de imersão nesse evento? Exatamente. Esse evento iniciou na sexta-feira com a divisão das equipes. Essas equipes têm dentro desse prazo a parte de ideação das soluções, de desenvolvimento, validação e também a apresentação para a banca avaliadora. O início do evento contou com a apresentação de uma pesquisa realizada pelo IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. E nessa pesquisa foram levantados os seis principais temas de desafios, de dores para o setor produtivo. Dentre esses temas, a gente tem a questão de acesso ao crédito, a questão de análise de fertilidade de solo, a questão de eficiência no uso de defensivos agrícolas. E desde então, esses mais de 80 profissionais estão debruçados, tentando encontrar soluções para esses desafios, para essas dores. Tudo voltado para a tecnologia. Tudo voltado para a tecnologia. O desafio Agro Startup já é um sucesso, né? Certamente. Estamos na nossa segunda edição. Em 18 dias, nós recebemos mais de 230 inscrições. Dessas 230 inscrições, nós selecionamos os 80 currículos com perfil mais adequado a essa maratona, né? E esses profissionais são todos muito bem qualificados e estão muito bem assessorados por mentores, tanto da área de tecnologia e inovação, como da área de empreendedorismo também. Então, de modo geral, nós estamos muito otimistas com os resultados que vão surgir dessa ação. Certo. Além do desafio de fomentar soluções inovadoras para o agro, o que mais esse programa oferece? Bom, esse programa fortalece a presença do agro nesse ecossistema de startups e reforça a necessidade cada vez maior da tecnologia no meio rural. E, além disso, é um processo onde todos ganham. Nesse caso, por exemplo, ganham o campo com as soluções criadas, né? Ganham os investidores com a possibilidade de investir em negócios promissores e ganham as equipes participantes com a possibilidade de gerar contato, de gerar negócios de fato. E a equipe campeã, nesse caso, leva uma viagem para Israel. Mais um motivo, né? Sim, mais um motivo. Quem vai para o campo, quem vai para Israel, com certeza traz uma experiência muito boa para usar aqui, né? Sim, é um país que vem há muito tempo investindo pesado em tecnologia e esse investimento fez com que eles conseguissem superar, inclusive, desafios climáticos, assim, severos, né? Então, vai ser uma experiência muito bacana. Muito obrigada, Simone. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Em Jatai, o Sindicato Rural, em parceria com o Senar, realiza um curso de doma racional de equinos. A doma racional é uma técnica usada para disciplinar o animal sem o uso da força. Os animais já estão separados no curral. Os que permitem a aproximação humana já estão praticamente domesticados. É o caso da mel e do tordilho. Há dois dias, eles não permitiam esse tipo de contato. Aprende o animal ter confiança na gente. Os animais mais arredios ainda estão sendo domados. O processo requer atenção e paciência. A questão é o animal aceitar o ser humano, né? Porque da genealogia dele, da história dele, ele nasceu para ser presa. E o ser humano, predador. Então, ele nasceu para ter medo do ser humano. Historicamente, o cavalo foi domado para servir na guerra, no transporte de pessoas, em tarefas na pecuária e na agricultura, ou mesmo em atividades esportivas. Atualmente, a maior parte dessas tarefas foram substituídas por máquinas. Mesmo assim, continua-se domando cavalos. Quando aplicadas as técnicas da doma racional, a utilização de instrumentos que possam machucar o animal não é necessária. Além disso, é a técnica mais eficiente, pois parte do princípio de que o homem deve conquistar a confiança do cavalo sem ter de usar a força. Vamos trabalhar totalmente para o bem-estar do animal. Na doma racional, há também o uso de cordas. No entanto, elas são usadas sem agressividade. As cordas são apenas para estreitar a aproximação do homem com o cavalo. Tanto na primeira abordagem, até a montaria, que acontece na fase final do treinamento. O curso ministrado pelo Senar e Sindicato Rural de Jatai mostra que, para participar, é preciso apenas ter vontade. No grupo formado por quase 20 pessoas, Eline é a única garota participante. No começo, fiquei meio tímida, com vergonha. O treinamento tem duração de cinco dias e, pelo que presenciamos, ensina muito mais que apenas domar o cavalo. Mas, sobretudo, a respeitar o animal. É o respeito à vida. Que bacana, né? No próximo bloco, eu vou mostrar o cultivo de alface hidropônica. Um produtor de brasabrantes investiu na produção desse tipo de hortaliças. Está lucrando. O custo é mais baixo e a produção é mais rápida. É já já. Voltamos com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. Em Cristalina, a produção de feijão de sequeiro, sem o uso de irrigação, deve aumentar este ano. É que, por lá, as chuvas estão generosas. Mesmo assim, os produtores estão preocupados, principalmente, com os custos de produção, que aumentaram muito por conta do preço do diesel, dos fertilizantes e também dos defensivos agrícolas. Zé Aurélio Mendes. Em janeiro, Gustavo Velck vai colher 200 hectares de feijão da variedade Estilo. As plantas estão na fase que antecede a florada, chamada R5. Em Cristalina, o clima está bem adequado a essa variedade, mais fresco, a 900 metros de altitude e com boa frequência de chuvas. O plantio foi feito na modalidade sequeiro, ou seja, sem irrigação, e que depende exclusivamente da água dessa estação chuvosa. Tudo está se encaminhando para nós termos uma ótima safra. Aqui em Cristalina, a produtividade média do feijão não irrigado é de aproximadamente 2.500 quilos por hectare. No ano passado, a lavoura aqui do Gustavo atingiu uma produtividade de 3.800 quilos por hectare. Muito boa, por sinal. Esse ano, o feijão aqui está bonito do mesmo jeito do ano passado, mas ele está preocupado porque esse ano está chovendo demais. Mais que o dobro do ano passado. E chuva demais não é muito bom para o feijão, não. Quando isso acontece, aumenta a incidência de pragas e doenças. A variedade estilo é resistente à antraquinose, mas está sujeita aos outros problemas comuns ao cultivo do feijão, que são a mosca branca, a lagarta, o percevejo, o mofo branco e a mancha angular. Para prevenir, a aplicação de fungicida e inseticida aumentou. Por mais que você consiga controlar a água, tudo, você ainda consegue afetar a produtividade. Você tem uma produção menor do que o esperado em função dessa quantidade de praga, de doenças que pode ocorrer na lavoura pelo clima. Mas essa não é a preocupação principal do Gustavo. E sim, os custos de produção. É que diesel, defensivos e fertilizantes aumentaram em média 40% no último ano, elevando muito o custo do hectare para 3.500 reais. Algo que ele nunca tinha visto desde que começou a plantar. Segundo ele, para valer a pena, o quilo do feijão precisa atingir 2 reais e 50 centavos na hora da venda. Algo possível, já que a oferta do grão na primeira safra de 2019 deve ser 0,5% menor no Brasil. Estamos torcendo para o preço, na hora da venda, o preço estiver alto. Porque um dia ele está alto, no outro dia ele pode estar baixo. A Agrodefesa detectou recentemente a ocorrência da praga cigatoca negra em plantações de banana na região oeste do estado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Juraci Rocha Braga. Ele é coordenador de prevenção e controle de pragas em banana da Agrodefesa. Juraci, seja bem-vindo. Obrigado. O que é o trabalho que a Agrodefesa faz para acabar com essa praga? Monitorar a ocorrência das pragas de interesse para a defesa agropecuária. Então, quando foi identificado o foco, foi enviado uma equipe lá para o local e nesse local foram coletadas novas amostras de folhas para comprovar a ocorrência. Foi realizado o levantamento de detecção e, posteriormente, a delimitação da praga em propriedades rurais e margens de rodovia. Esse é o trabalho da Agrodefesa. Agora, o que o produtor pode fazer para contribuir? O produtor, ele terá, na região infestada, que implementar o sistema de mitigação de risco para a praga cigatoca negra. Certo. Contratar um responsável técnico habilitado, realizar a desfolha sanitária, usar cultivares tolerantes ou resistentes à cigatoca negra. E, além de outras práticas agrícolas, é obrigatório que ele use caixas plásticas higienizadas, não permita a saída de mudas da região e não transporte bananas em caixo ou com parte de planta, no caso, as folhas. Certo. E esse produtor que está lá numa região que foi infestada por essa praga, ele não pode comercializar a produção dele? Ele pode comercializar desde que ele tenha implantado o sistema de mitigação de risco para a praga, que é o sistema que reduz a possibilidade de disseminação da praga. Ok. Obrigada, viu, Juraci, pelas informações. Uma plantação de girassóis embeleza parte da GO 010. Eles nasceram de sementes que caíram de caminhões que transportavam a produção de uma lavoura perto de Silvânia. O amarelo insiste em se fazer visto em meio ao capim nesse trecho da GO 010 entre Silvânia e Vianópolis. Os carros passam apressados. Mesmo assim, a decoração todo dia é feita pela natureza. Se vai parar alguém para admirar, não se sabe. Mas ela está sempre pronta. Na volta de uma reportagem, as flores nos fizeram parar. Bom, a história dessas flores, pelo que se sabe, começou na época que tinha uma plantação de girassol ali mais para perto de Silvânia. Todos os anos, durante o transporte, algumas dessas sementes caíam na pista e acabavam vindo parar nessa parte de terra, ao lado do asfalto. E aí, todos os anos, quando chega a chuva, os girassóis crescem, desabrocham e acabam enfeitando a rodovia. As abelhas, talvez mais sábias, aproveitam e vão até elas de pertinho. Exemplo para a gente que, no meio da correria, nem sempre percebe as belezas que a vida nos oferece no meio das ervas daninhas. Que tal seguir o exemplo do girassol? Renasça onde for possível. Se não der nessa estação, que seja na outra. E ofereça o seu melhor, porque a persistência te destaca em qualquer caminho. Evana Oliveira, estava parecendo uma flor no meio dos girassóis, né? Obrigada, viu? Agora nós vamos para a agenda desta semana. Tem curso de proteção de nascentes lá no Senar de Aparecida, dia 11 e 12. Tem 16 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá na FAEG. Também tem em Goiatuba, curso do Senar, bolsas de fibras naturais. De 11 a 14, tem 12 vagas, as inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Goiatuba. E ainda para esta semana, tem curso em Abadia de Goiás, lá no Senar. Pilotagem de drones é hora de fazer, é a tecnologia que chegou no campo, viu? De 13 a 15, tem 12 vagas, as inscrições estão abertas. E tem mais informações na Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Abadia. Se você está interessado em outros cursos, basta acessar sistemafaeg.com.br. Você está assistindo o AgroRecord? Que bom! Mande uma mensagem aqui para a gente. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E um produtor de Bras Abrantes investiu no cultivo de hortaliças hidropônicas. Ele consegue colher alface, rúcula, coentro e salsa em menos de um mês. As hortaliças são bem-vindas em todas as mesas. No Brasil, a alface é a folhagem mais consumida. 40% do que é gasto com verdurões e feiras é destinado à compra da folha. Mas antes de ser tão apreciada assim nas mesas do mundo inteiro e especificamente falando aqui de Goiás, primeiro a alface, olha só, é tão pequenininha que a gente quase nem consegue ver. Depois vai crescendo e olha só, nada de terra, muito nutriente. E quem vai explicar para a gente como é que funciona o cultivo hidropônico, da alface hidropônica e outras hortaliças é o hélio. Hélio, é quase uma metamorfose, né? É verdade. Mas é tratada sempre com nutriente balanceado para poder chegar na fase adulta de colheita com qualidade e tornar um produto saboroso, certo? Qual que é a diferença do cultivo convencional? A precocidade e a qualidade é o que faz a diferença, certo? É um produto mais macio, mais saboroso, mais limpo, que não tem contato com terra, não tem contato com animais, com insetos, certo? Pela estufa ser fechada e o ambiente protegido. Nessa época do ano chove muito e a alface fica muito suscetível a fungo, a bactérias e a gente trabalha com um produto que não é aguado por cima, certo? E a gente trabalha também com produtos que ativam a resistência da planta para o produto final ficar com a melhor qualidade. No cultivo convencional a gente tem uma época certa de ter alface, né? Não, a alface ela tem o ano todo, só que na época das chuvas a qualidade cai, entendeu? A alface ela cai de peso, de tamanho e aqui não, a produção é uniforme o ano todo. É mais ou menos trabalhoso do que o alface lá na terra? Ah, muito menos. Mão de obra, por exemplo. Aqui eu tenho espaço para 15 mil pés de alface. Para poder cultivar isso no campo eu precisaria de no mínimo uns 4, 5 funcionários, máquina muito grande, trator. Aqui não tem nada disso, é uma pessoa sozinha e toma conta de tudo. Com oito meses de produção de hortaliças hidropônicas, Hélio já tem venda garantida de 8 a 10 mil pés por mês. Se fosse no modo convencional a gente chamaria de canteiro, mas como é o modo hidropônico de cultivo aqui a gente chama de bancada. Só aqui tem 600 pés, mais de 600. E a produção já está toda vendida para um grande supermercado. O produtor aqui está satisfeito, é lucrativo e rápido. Aqui, para você ter uma ideia, esses pés estão aqui há 20 dias e já estão praticamente prontos para serem colhidos e comercializados. Cliente desde o início da produção, Jociene compra bastante e vê muitas vantagens no consumo da hortaliça. A qualidade dela, o sabor, ela tem uma durabilidade maior na geladeira, então a gente sente a diferença mesmo, é muito boa. Além da alface hidropônica, Hélio também cultiva outras hortaliças como a rúcula. Mesmo sistema, até o tempo de colheita é em torno dos 30 dias, 25 a 30 dias também. E a questão da nutrição da planta? Sim, a nutrição depende muito da planta. Tem planta que é mais exigente, por exemplo, em ferro, em potássio. Isso aí tudo é balanceado e colocado junto com a água para poder a planta desenvolver da melhor maneira possível. Gente, que beleza essa produção aí, né? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho